E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin, sejam bem-vindos a mais um vídeo E galera, é o seguinte joguinho novo aqui no canal, rapaz, Dead by Daylight Caras, é o seguinte, gravei isso aqui junto com o Mads, com o Lestar e com o Kid O link de todo mundo tá na descrição, beleza? Vamos lá dar uma olhada e dar o apoio de vocês, tá certo? E galera, é o seguinte, joguinho novo no canal, você que quer continuar vendo esse jogo no canal, cara Apoie o seu likezinho, divulga pra algum amigo que também curta ele, beleza? Então só vamos galera, partiu! Ah, nessa gameplay específica aqui, minha facecam bugou Então eu acabei não deixando o facecam pra vocês, mas nas próximas gameplays terão, beleza? Então só vamos time, não esquece do like pra continuar tendo o Dead by Daylight aqui do canal, beleza? Só vamos, partiu! A galera tá falando aqui que eu vou tomar muito susto Eramara Começou o Shelter Woods Ai, ai Ó, vamos lá, vamos lá, deixa eu ver se tem alguém Já não é o milharal É, já não é o milharal Deixa eu ver se tem alguém perto de mim, ó, tem alguém perto de mim aqui Tá aqui do teu lado aqui, mesmo Tá todo mundo junto Aqui, ó, chega aqui, ó, chega aqui vocês, ó Me segue aqui Aham, segue o Kid que vocês vão ver O Shift, o Shift corre Tá, demorou Ó, vocês podem se esconder dentro desses negocinhos aqui, ó Você chega aí e aperta espaço Ah, espaço Ele entra Demorou Entendi Tá E aí espaço pra sair também, aguentem um pouquinho, Lestar Só que aí é o seguinte, se você tiver machucado, o teu personagem começa a chorar Aí o Lestar pode ouvir que você tá aí dentro e te pegar Direto Tá Que viadagem isso aqui Meu Deus Essas madeiras aqui, ó, servem pra... É... Tampar o caminho pra essa cena Tampar o caminho, isso Tampar o caminho do monstro Né, uma maneira de você fugir dele Entendi Não tem nenhum gerador aqui perto da gente Calma aí que a gente se perdeu de tudo, mano Calma aí, calma aí A gente tá aqui na paradinha aqui, mano Tamo na paradinha aqui Deixa eu te pular Tem um gerador aqui sim, mano Deixa eu dar uma olhada na live Tá Volta aqui, mano Deixa eu dar uma olhada na live Você tá ligado? Tem dele Não, eu sei Ah, tá, beleza, ó Aí aqui é um gerador É que é o seguinte, ó A gente, você vai apertar o... Vai segurar o botão esquerdo do mouse Ele vai começar... Vai começar a preencher uma barrinha Aí, em determinado momento, ele vai mandar você apertar espaço Pra você acertar dentro de uma área Entendeu Ah, tá, aparece um quadradinho, assim Você tem que acertar o espaço naquela área E basicamente o jogo é esse A gente tem que ligar quatro desses E não deixar que o Lestar nos mate Beleza Posso ir, senhores? Pode ir, tá valendo Pode ir, rapaz Vamos lá Aí, ó Aí, ó Aí, quando erra, explode Aí, a nossa localização, ela é revelada pro Lestar Entendi Valeu, falou Já fui embora, já Então partiu, né? Então vamos passar, né? Então vamos dar aquela volta E, assim, tem... Netson não fica junto comigo, não Vai embora Ó, terminei de ligar aquele ali que a gente tava Beleza Aí, o seguinte, ó Quando o Lestar começa a chegar perto da gente O coração começa a bater Só ele estou... Ui Ui Isso aqui Metson, vai procurando outro Vai procurando outro gerador, mano Eu falei que eu ia matar vocês, né? Eu falei pro pessoal dos comentários aí Corre, galera Minha, nossa Corre, Berg Corre, Berg E aí, tipo, nesse caso Toma É... Tipo, tem alguma... Tem estamina, alguma coisa? Tipo, tem tempo que eu posso correr Ou qualquer coisa do jeito? Não, não, não Nesse sentido, não Vaza Ai, meu Deus do céu Pula, 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 pula Pula, 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 pula Olha, ele me pegou aqui, ó Ele me pegou aqui Já pode ir direto pro... Procurar um gerador aí O gancho, coloca ele no gancho Vocês podem vir salvar Ou deixar ele morrer Ih, eu quero... Ih, rapaz É aqui, salvar ele Ih, me sacrificar Mal conheço ele Ah, não vale a parte da caixão, não, mano Ah, é Esse é o jogo É o time do bônus, cara Eu não vou virar bônus Ah, entendi Na primeira partida de vocês Ele já pegou o assassino mais difícil, hein Só queria deixar isso Isso aí Tá certo Não é nada, cara Difícil é que vocês não vão conseguir ligar os geradores e o Kid já tá morto Tá com qual? Tá com o que fica invisível? Pegou o pior assassino já não conheci Só pra falar, hein Eu fui atrás do Kid que ele tava machucado Mas eu vi a peruca de alguém ali na janelinha Relaxou Escondido Eu tava de boinha ali escondido O Kid pulou por cima de mim Eita, porra Eu tenho que achar os outros geradores aqui, mano Se não... Galera, eu morri, hein Eu morri Tranquilo, tranquilo Agora estão somente os bônus Sai fora, mano Vai nessa de bônus E aí, eu lembro que você tem que cair dentro de uma... De um alçapão pra poder vazar, não é? Só quando tem um só Um sobrevivente, aí o alçapão abre pra ele Ah, entendi Minha, nossa Vamos ficar devagarzinho aqui, galera Só de boinha Tem como abaixar, tem Tem como abaixar Ai, droga Ô, Assassin Que que é isso, Assassin? Relaxou Ei, era o terceiro, mano Era o terceiro... Como é que é? Quick time Era, era... Ah, mano, olha isso, velho Sai, sai vazado, sai vazado Carioca, né, fi? Tem que tá esperto Caraca, que tensão, mano De achar vocês Ah, você é o assassino Você mata Você é suave, velho É, né Tensão para matar Tensão para matar, velho Ih, vem aqui, amiguinhos Onde vocês estão? A gente vai dar uma olhadinha Pra ver se não tem a... Se não tem o Lestat vindo aqui, né, mano Vocês não vão me ver? Mas tem o barulho do coraçãozinho, não tem? Sim Não, quando eu tô invisível, não Ah, quando ele tá invisível, não É, tem isso Eu falei que ele já começou apelando Ah, não, 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 não Só, 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 só Corre, 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 corre Corre, 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 corre Não corre pra cá, não Mas corre Corre, moleque Corre, moleque Corre, moleque Você pode se debater, mano É, então Tô tentando aqui, mas não adianta Continua debatendo aí, Max Continua debatendo Que eu tava muito perto dele Vai, vai, vai Vai, vai Vai que dá tempo Até ele chegar no gancho aqui vai dar tempo Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não se debate não Relaxa, Max Nossa, o cara tá me batendo Eu não tenho que ficar apertando no espaço Você vai perder life Não agora Ah Vai aparecer um Ah, droga Apareceu seguido, mano Como assim Você é louco, mano Ele ainda tá aí, Max Já desiste, já Vem aqui se entregar também Relaxou Lestar é tenso, hein, velho Cara, ele é do mal, né Morre, Max Você não foi lá comer no Japão, cara Isso aqui é pelo todo o seu Esperando Ó, Max Vai aparecer já Pra você apertar espaço aí Fica segurando espaço Não deixa Deixa ele vir pra cá não Que eu tô muito perto, cara É, né Já já te pega aí Já já me pega, tá bem Bora Esse espaço aí só serve Se o assassin vier te salvar Mas como ele não vai vir Eu não vou, é Será? Será? O assassin é um cara legal Tem certeza É, é Guarda-caixão Igual Polícia e ladrão, tá ligado? Relaxou Esse é o jogo, amiguinhos Eu não serei bônus Onde, tá ligado? Fica te segurando, Max Ele ainda tá aí? Tá, tá aqui ainda A moral, eu acho que o Max Deveria fazer uma série Desse jogo aqui no canal Mas daqui a pouco eu vou morrer, velho Mais um pouquinho eu já morro já Pô, tu gostou do jogo? Só pra ver eu matando ele Ih, nossa Já era O assassin, agora Você pode continuar ligando aí Só que em algum lugar do mapa Tem um alçapão Eu tô ligado Eu tô ligado Ai meu Deus Agora eu consigo ficar vendo a câmera do assassin Não, né? Consegue Você dá um expectate ali Deixa eu dar um expectate aqui então Porque Ah, droga Corre, corre, corre Corre Corre, Berg Corre Sai, sai Sai Nossa, desolei ali, mano Sai Corre Correu, correu Correu Não dá pra eu ver o Ih, oh nosso, não Correu, correu, correu Correu, correu Correu O Monster mais rápido, né? Muito, mano O Monster mais rápido, né, mano? É, muito mais Sim, então Principalmente esse daí Droga, eu tô ouvindo Eu tô ouvindo o coração Caraca, velho, onde que ele tá? Por que que tá explodindo? Ah, o que? Eu não sei. Ah, você pulou a janelinha, Assassin? Eu não sei. Assassin mito, rapaz. Ah, é? Vamos ver então se ele tá nesse guarda-roupa aqui. Assassin mitou agora, hein, velho. Aham, deu uma leção, velho. Cadê essa porcaria desse alçapão, mano? Eu quero fugir. O alçapão, acho que ele deve ficar perto de alguma casa, né? Geralmente sim, mas é que como é procedural, né? Tem hora que ele aparece no meio da mata. Eu não consigo me curar sem... Ele não é igual em todos os mapas, né? Tipo... É, ele muda. Ele muda exatamente pra ficar fácil pra galera... Pra os caras não decorar e tal. Liga a geradora aí, viu, amiguinho? Relaxou. Eu joguei o WWE 2K16 no começo da live, mas mais tarde eu vou jogar de novo, tá? Boa Assassin. Ah! Putz! Verde. Eita. Nossa, veio dois seguidos. Ih! Oi! Ih, achou! Adeus! Adeus! Ah, não acredito, mano! Nossa, é um saco, velho. Deixa eu estar. Eu estava meia hora fazendo um gerador. Quando eu errei e eu fugi, o alçapão estava do lado desse gerador, eu não tinha visto. Nossa, olha lá, mano. Mas foi bem, foi bem, cara. Fez a maior pontuação, isso aí. É, tá valendo. Tá, agora... Seu bônus. O quê? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.